Eu vou conversar com a coordenadora, galera, para ver se eu posso gravar para vocês um vídeo curto, só para a gente não ficar sem essa parte das anatomias, sabe? Então, em cinco minutinhos, eu vou falar correndo só para não dizer que eu não comentei com vocês, tá bom? Mas, ao vivo, eu acho que eu não vou ter tempo de passar isso. Então, o finalzinho da morfologia que faltou falar com vocês, então, o finalzinho da parte externa, da estrutura externa, seria a parte das folhas, né, galera? As folhas, elas são o principal órgão fotossintético, então, né, então lembra que a fotossíntese, ela ocorre dentro, tanto no citoplasma da célula, quanto dentro, né, ela tem várias etapas e uma etapa ocorre dentro daquela organela, né, cuja origem é endossimbiótica, chamada de cloroplasto, beleza? São grandes centros de trocas gasosas, tá bom? Então, as folhas, elas são responsáveis pelas trocas gasosas e pelo processo fotossintético, principalmente, tá bom? Porque coloquei principal aqui, porque eu coloquei grandes ali, porque ocorrem trocas gasosas no caule, ou troca, ocorrem trocas gasosas nas raízes, ocorre fotossíntese no caule, na raiz não ocorre fotossíntese, tá bom? A raiz, ela fica lá embaixo, não, não é um órgão fotossintético, tá bom? Normalmente. E a anatomia de uma folha, galera, só pra gente dar uma olhada aqui assim, tá? O que ela tem de importante, gente? O que a gente chama de folha mesmo, aquela parte da folha que é, e de fato a folha, assim, é chamado de limbo, tá bom? O limbo foliar, tá? Ou lâmina foliar. É toda essa parte aqui, assim, que é de fato a folha. No limbo, ou na lâmina, estão as nervuras, tá? Porque assim, tá dividido em nervura secundária, nervura principal, tá bom? Mas a gente não dá tanto, é importante se saberem que se chama nervura. As nervuras da folha, que são vasos, né, galera? São vasos condutores que tem nas folhas. O cabinho, gurizada, que prende a folha ao caule, é chamado de pecilo, tá bom? Do lado do pecilo, normalmente, tem estípulas, que são umas estruturas prolongadas, que se prolongam também, vindo do caule, tá? Pra proteger esse pecilo, proteger esse cabinho. E lá no final, a gente tem a bainha, que é uma parte mais engrossada do caule, que é onde a folha se atacha, se prende ao caule. Beleza, gente? Isso aqui, assim, é o que nós chamamos de folha completa, tá bom? Existem folhas que não são completas. A gente vai ver elas aqui um pouquinho mais. Ó, uma folha incompleta, por exemplo, galera, é essa folha aqui, assim, do milho. Vocês estão vendo? Essa folha do milho, galera, que é também a folha lá que tem na bananeira, que é a folha que tem na cana-de-açúcar. Ela é uma folha que não tem pecilo, ela não tem o cabinho. Então, a bainha, galera, que é aquela parte que prende ao caule, ela dá um abraço no caule. Então, a folha parece que ela está se abraçando, assim, no caule. Ela se prende no caule, se abraçando a ele, tá bom? Isso aqui, assim, então, é uma folha... Uma folha sem pecilo. Aqui, assim, galera, a gente tem uma folha que ela é... Como é que se chama? Ela é prostrada ao caule, tá bom? Ela é uma folha que não tem o pecilo, ela não tem a bainha. Então, só sai a folha direto do caule, assim. Ela não tem a estrutura que nem ele, assim, no milho, tá bom? E nós podemos ter folhas, galera, que elas não têm o limbo, tá? Elas não têm, então, a lâmina. Elas não têm a parte que, de fato, é a folha. Isso aqui, assim, tudo é um pecilo. É só o cabo da folha que é muito grande e ele é achatado. Ele é plano, assim, tá bom? Um dor sobreventralmente. Então, ele acaba tomando a função de ser uma folha. Mas, se a gente for olhar a formação dele, o biológico, como é que ele se forma, a gente vê que ele não é uma folha. Ele é um pecilo achatado, tá bom? Então, o que eu estou falando das folhas, né, galera? Elas podem ser simples, tá? Ou elas podem ser compostas. Então, uma folha simples é aquele tipo comum, que é só uma folha que sai, assim, com o seu pecilo. E a composta, né, galera, a gente vai ter um grande pecilo com várias folhinhas, né? Que nós vamos chamar de foliulos, saindo de cada um desses espacinhos. Tá? Então, tudo isso aqui, galera, que está nesse desenho aqui agora, tudo isso aqui é uma folha. Compostas por vários foliulos, tá bom? Mas é tudo uma folha só. Tá? Por isso que ela se chama uma folha composta. E as folhas também, galera, elas podem ser classificadas segundo a sua vascularização, tá bom? Elas podem ser paraleninérvias quando elas têm as vascularizações paralelas, tá bom? Quando seus vasos, suas nervuras são paralelas ali dentro da folha. E isso aqui, galera, esse tipo de nervura é a mais comum que nós vamos encontrar naquele grupo de angiospermas chamadas de monocotiledônias, tá bom? Ou, olha, eu botei errado, era para aparecer antes disso minha imagem. Ou, galera, nós podemos ter folhas peninérvias. As folhas peninérvias, galera, ou folhas com nervura reticulada, vão ser essas folhas que a gente também costuma ver bastante por aí, né, galera? Elas vão ter uma rede, vai ter os nossos vasos dentro da folha, dentro do limbo, eles vão estar formando uma rede. Esse é o mais comum de nós encontrarmos nas eudicotiledônias, né? Então, aquele outro grupo de angiospermas, tá bom? E as folhas também podem ser modificadas, como nós vimos modificações de caule, nós vimos modificações de raiz, nós podemos ter espinhos foliares, tá bom, galera? Isso aqui, assim, é uma folha modificada na forma de espinho. E isso é muito comum da gente encontrar em plantas que apresentam aquele caule de cladódio, lembram? O cladódio é o caule dos cactos, tá bom? As cactáceas normalmente vivem em locais muito quentes, né? São xerófitas, são plantas que vivem em locais muito secos, tá? E as folhas, pessoal, como a gente vai ver daqui um pouquinho mais, elas são, eu já falei, na verdade, mas a gente vai ver mais a fundo ainda, elas são órgãos responsáveis pelas trocas gasosas. Então, a água, galera, assim como nós perdemos água pelo suor, a gente perde água falando, e eu perco muito porque eu falo muito. As folhas perdem sua água suando, né? Então, evapotranspirando pelas suas folhas, tá bom? E as plantas que são de caule de cladódio, então os cactos principalmente, elas têm as suas folhas modificadas na forma de espinhos, exatamente porque os espinhos, galera, eles não vão perder água por evapotranspiração, então os cactos acabam retendo água ao invés de perder a água, tá bom? Então, uma estratégia evolutiva para resistir a locais secos é não ter folhas tradicionais, ter espinhos. E nós podemos ter gavinhas foliares também, tá, galera? A gente falou lá na última aula de caules, de gavinhas caulinares, e podemos ter também gavinhas foliares, tá bom? Tá, galera, agora vamos para a morfologia. Desculpa, vamos para a anatomia, tá bom? Vamos, de fato, para a parte que é onde começa a nossa aula de hoje, tá? Nós temos alguns três sistemas principais, tá bom? Na verdade, não tem nem três sistemas principais, são os três sistemas que compõem o corpo das plantas, tá bom, gente? Nós temos um sistema de revestimento, tá bom? Que vai ser formado por algumas estruturas, no caso, a epiderme e também a periderme, em alguns casos, eu não escrevi ela aqui porque é só em alguns casos, a gente vai falar disso agora. O sistema fundamental, tá bom, galera? Ele vai ser formado por algumas estruturas, tipo parênquima, clorênquima e esclerênquima. Ai, senhor, que nomes horrorosos! Sim, são, tá? E outra coisa, gente, já que a gente está falando sobre isso, a URGS, eu fiz uma listinha de exercícios para vocês só da URGS, a URGS, ela costuma ser bem sacana, assim, nas questões de botânica, sabe? Não são questões fáceis as questões de botânica, né? Questões de botânica, no geral, não são fáceis, né, galera? Porque são... é muita coisa. Eu sempre achei questões muito difíceis, assim. E muitas vezes a gente acaba fazendo, galera, não sabendo qual é a alternativa correta, porque a alternativa correta, às vezes, é um conhecimento absurdo, gente. É um absurdo, assim, que não tem como a gente ensinar numa aula, não tem como vocês aprenderem estudando em casa. Às vezes, é uma coisa muito específica. A gente consegue é eliminando as outras. Normalmente, né, muitas vezes acontece isso, tá bom? Porque as outras são parte do conteúdo, e a alternativa certa, ela é aquela coisa tão específica que a gente fica com medo de marcar. Mas se vocês têm certeza, pelo conteúdo, que as outras não podem ser, marquem aquela, mesmo sem saber se ela está certa, tá bom? Normalmente, as questões de botânica, eu observo que são assim, tá? E, galera, a gente tem um sistema de condução. O sistema de condução é formado pelas estruturas chilema e phloema. Vamos dar uma olhada em cada um deles agora, tá bom? Os três sistemas das plantas, galera, ó, aqui assim a gente tem um corte de uma folha, tá bom? A folha, ela tem uma superfície de cima, que vai se chamar adaxial. Ad significa acima, né, galera? Ad adjacente, então, ad é acima. E axial vem de eixo, então, adaxial é o eixo de cima. As folhas todas, elas têm uma superfície adaxial e uma superfície abaxial. Tem uma superfície de cima, uma superfície de baixo, tá bom? E no meio, a gente tem uma coisa chamada de mesófilo, que é o meio da folha, tá bom? Essa estrutura toda que está aqui assim no meio, tá? Nesse corte de um mesófilo de folha, galera, a gente consegue ver o sistema dérmico, tá bom? Então, o sistema de revestimento, aqui assim, tá? A gente consegue ver o sistema fundamental, que é formado pelo parênquima, pelo esclerênquima, pelo colênquima. E a gente consegue ver o sistema de condução, o sistema vascular, formado pelo chilema e pelo phloema, tá bom? As folhas têm, as raízes têm, os caules têm, tá? Todas as estruturas da planta, dos corpos vegetativos da planta, vão ter esses três sistemas, tá bom? Vamos olhar com calma cada um deles agora. O sistema de revestimento, galera, ele é formado por uma estrutura chamada de epiderme. Vocês estão vendo aqui assim uma foto real, tá bom? Do que seria uma epiderme de uma planta, tá? Podem ver as células todas bem juntinhas, tem essas células bonitinhas, que a gente já vai falar o que são, tá? O sistema de epiderme, galera, o sistema de revestimento, ele vai revestir o corpo da planta. Normalmente, ele é formado por uma única camada celular, tá bom? Existem plantas que vão ter um sistema de revestimento complexo, tá? Ele vai ter mais do que uma camada celular. Vai servir como proteção mecânica também. Então, galera, além de proteger a planta revestindo ela, né? Vai proteger também proteção mecânica, então, contra algum animal que vá mastigar essa planta, né? Que vá tentar invadir essa planta. Contra bactérias, contra, inclusive, batidas, né? A gente vai proteger também, tá bom? E vai restringir a perda de água, galera. Como que ela restringe a perda de água? Principalmente pela secreção de uma estrutura lipídica, tá, galera? Chamada de cutícula, tá? Que vai formar uma cutina. Desculpa, o contrário, de uma estrutura lipídica chamada de cutina que vai formar uma cutícula, tá bom? Então, a cutina é o nome do composto lipídico formado nessas células que vai ser secretado por elas formando uma cutícula. Lembra que eu falei lá pra vocês, quando a gente tá falando de evolução das plantas, que as angiospermas, as gimnospermas, elas... E as plantas, no geral, na verdade, né, galera? Que as traqueófitas e as atraqueófitas, quando elas saíram da água, evoluíram pra terra, então, elas precisavam de uma camada de revestimento, né? Então, elas acabaram criando uma cutícula, uma cutina serosa, né, galera? Uma cutícula serosa de cutina que protege elas contra o dessecamento, tá bom? Então, é essa coisa azul que vocês estão vendo aqui em cima, nesse corte de uma folha também, tá? É essa estrutura lipídica que vai proteger ela contra o calor, né? Contra a perda de água. E existem alguns anexos, galera, então, existem algumas estruturas que fazem parte da epiderme, tá? Uma delas, galera, são os estômatos. Os estômatos são um conjunto de células, pessoal, que vocês estão vendo aqui, assim, nessa foto. Os estômatos, eles são formados por duas células guardas, tá bom? Por algumas células anexas que ficam ao redor. E essas duas células guardas, aqui assim, pessoal, elas estão grudadinhas. Quando elas se enchem de água, elas se abrem, tá bom? Permitindo que tenha uma abertura para dentro do corpo da planta, tá? Essa abertura aqui, galera, ela está com o nome de fenda estomática aqui, mas ela pode ser chamada de óstio, que nem a gente vê lá nas esponjas, tá? O mesmo nome. Hostíulo também, ó, né? Aqui do lado está, não tinha visto. O que acontece, galera? Lá no meio da folha, os estômatos são anexos epidérmicos que tem principalmente em folhas, tá bom? Então, lá no meio das folhas, galera, a gente vai ter uns grandes buracos, olha só. E esses grandes buracos, galera, vai ser onde vai entrar o vapor de água que vai sair, então, quando o estômatos estiver aberto. Então, quando a planta, galera, ela está com muita água, os estômatos abrem e permitem que essa água evapotranspire. Quando a planta começa a secar, galera, o próprio estômato começa a perder água e quando ele perde a água, ele se fecha. Então, ele impede que a planta continue perdendo água por transpiração, porque ela já está com pouca água no seu corpo, tá bom, gente? O que tem de interessante para eu falar aqui, assim, para vocês dos estômatos? As monocotiledones e as dicotiledones têm estômatos um pouquinho diferentes, né? Nas dicotiledones ele vai ter esse formato aqui, assim, de feijãozinho. Nas monocotiledones vai ser mais um halterzinho. Mas isso eu duvido que alguém vá perguntar para vocês, tá? E o que mais? O que mais? O que mais? Os estômatos acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, galera. As plantas, pessoal, lembra lá da física? Como é que funciona uma seringa, né, galera? A gente puxa a seringa, quando a gente puxa ela, a gente está tendo um volume muito grande onde não tem nada dentro, né? Porque a gente não tinha ar ali dentro. Então, quando a gente puxa, galera, a gente acaba criando uma diferença de pressão, né? Essa diferença de pressão vai fazer com que a água suba. Uma planta, galera, ela é como se fosse uma seringa gigantesca, tá? Quando esse estômato aqui abre, galera, ele permite que a água evapore. Quando essa água que está aqui, assim, nesse buraco evapora, galera, acontece, gera essa mesma diferença de pressão, como se tivesse a seringa, né, abrindo o seu buraco lá em cima, se o seu espaço, né, o seu êmbolo estivesse sendo puxado, tá bom? E daí a água, ela vai ser puxada lá das raízes por diferença de pressão, tá? As plantas não têm um coração que nem nós que vai bombear o líquido dentro do corpo. Elas puxam água por diferença de pressão, perdendo água pelos seus estômatos, beleza? Aquela foto que eu coloquei para vocês antes, então, galera, que tinha aquelas células bonitinhas ali assim, olha, são estômatos, estômatos vistos de cima, tá? Que assim é um estômato visto de lado, tá bom? E outro anexo epidérmico das... das... da epiderme... Óbvio, né, esse é um anexo epidérmico, vai ser de quem dá... Olha, tem dias, tá bom, galera? E os anexos epidérmicos, então, que a gente vai falar agora são os aculhos, que eles são muito parecidos com espinhos, né, gente? A gente viu lá espinhos foliares, a gente viu espinhos caulinares, mas os aculhos, galera, eles, como são epidérmicos, eles são muito fáceis de serem destacados da planta, porque eles não estão ligados ao caule, eles não estão ligados lá ao cerne do caule, ou ligados por um peciulo, a folha, tá bom? São fáceis de remover. Eles não têm vascularização, porque eles são só anexos epidérmicos. Eles são coisas super simples e são o que a gente encontra nas roseiras, tá bom, gente? Vamos servir a proteção, né? A função deles é proteger. Nós podemos ter também tricomas, galera, tá bom? Os tricomas, trico significa pelos, né? Então, os tricomas são pelos que as plantas podem ter nas suas epidermis. Eles podem ser glandulares, tá? Tipo, esses tricomas aqui, assim, da drózera, que é uma planta carnívora, tá bom? Ela produz enzimas digestivas nos seus tricomas, tá? Então, são tricomas que têm glândulas. Glândulas quer dizer que produzem alguma secreção. Então, a gente tem, assim, tricomas de urtiga, tá bom? São tricomas urticantes, vão produzir substâncias urticantes, vão causar aquela coceira quando a gente encosta, né, galera? Quem aqui nunca pegou uma folha de urtiga para coçar, para se limpar? Deve ser bem legal. Tem uma história sobre a tempo no final, conto depois de um primo meu. E, galera, nós podemos ter tricomas tectores. O que são tricomas tectores, senhor? São tricomas que não são glandulares. Simples assim, tá bom? Por exemplo, gente, o algodão, tá bom? As fibras do algodão são tricomas unicelulares. Então, cada fibra é uma única célula, bem comprida, tá? Eles servem para proteger e dispersar as sementes. Dispersar. Dispersar é ótimo. Dispersar as sementes do algodão, tá bom, galera? Mais comumente é que, assim, no Brasil, a gente encontra muito nas paineiras, né, galera? Os tricomas das painas. Tem uma época que Porto Alegre fica toda, que é a Zona Sul, pelo menos. Então, olha, o algodão para tudo quanto é lado. Porque esse fruto se abre, então, e esses tricomas vão voar com o vento, levando as sementes para longe. Uma forma de dispersão anemófila, né, galera? Anemocórica. Anemo significa vento. Então, ligada ao vento. E podemos ter tricomas de raiz, galera. Os tricomas de raiz, eles vão formar... Aqui, assim, eu coloquei para vocês várias partes da raiz. E a parte que nos interessa é essa, que é assim que se chama Zona Pilífera, galera. A Zona Pilífera é uma zona onde tem tricomas, tá bom, de raiz, que são chamados também de pelos absorventes, tá bom? Estes pelinhos aqui, assim, gurizada, eles vão aumentar a área de absorção, vão permitir que a planta consiga puxar mais água para dentro do seu corpo, pela raiz. Tá bom? No sistema de revestimento chamado de periderme, galera, ele vai ocorrer nas plantas que apresentam o tal do crescimento secundário. Sor, que crescimento secundário? Eu comentei lá com vocês em alguma outra aula, o crescimento secundário, galera, é um crescimento em diâmetro, tá bom? Então, as plantas, inicialmente, elas começaram seu esforço num crescimento em altura, né, galera? Para elas ficarem mais altas, para chegarem mais próximas do sol, para não serem tapadas por sombra, para conseguirem fazer sua fotossíntese, tá bom? Então, evolutivamente, as plantas começaram a crescer em altura, tá? Conforme elas foram evoluindo, galera, elas foram começando a ganhar um crescimento em espessura, elas foram ganhando um crescimento em diâmetro, foram ficando maiores aqui assim, olha, tá bom? Então, essas plantas, galera, que apresentam esse crescimento, são plantas que dizem, a gente chama esse crescimento de crescimento secundário, tá? Então, chamamos essas plantas de plantas de crescimento secundário. E as plantas de crescimento secundário, galera, elas vão apresentar alguns sistemas diferentes. Na verdade, o sistema é o mesmo, mas algumas estruturas dos sistemas diferentes. Por exemplo, no sistema de revestimento, tá bom? A gente vai deixar de ter a epiderme e a gente vai passar a ter a periderme. Então, a epiderme, galera, lá quando a plantinha é jovem, uma planta que apresente crescimento secundário, quando ela é jovem, ela vai ter a sua epiderme e ela vai crescer em altura. Podem observar, galera, como a plantinha tá crescendo, ela é toda verdinha e ela cresce só pra cima, ela não é grossa, né? Ela não tem um diâmetro grande, né? Qualquer arvorezinha que a gente plantar. Conforme ela for ficando adulta, gente, ela vai começar a ganhar tamanho em diâmetro. Ela vai começar seu crescimento secundário e ela vai começar a perder, então, a sua epiderme, que é normalmente mais verdinha, que ela é mais fotossintetizante, ela é mais sensível e vai dar lugar a periderme. A periderme, gente, ela é formada por três partes principais, tá bom? A parte... vamos começar pela parte do felogênio. O felogênio, galera, é o meristema. O senhor, o que é meristema mesmo? Meristema são tecidos como se fossem das nossas células-tronco, tá? Fazendo uma análise bem grosseira, assim, tá bom? Meristema são tecidos com alto potencial de diferenciação em vários tipos celulares, tá bom? São os tecidos que vão estar, por exemplo, lá no ápice da planta, a gente vai ter um meristema que vai fazer o crescimento da planta por cima. Nas laterais da planta, onde ficam os galhos, as folhas, nós vamos ter meristemas laterais que vão criar, causar que a planta cresça para os lados, né? Que assim abra galhos. Lá embaixo da raiz, nós vamos ter um meristema de raiz, que vai fazer com que a raiz vá crescendo, vai sendo empurrada para baixo. E, galera, a gente vai ter um meristema especial formando a periderme, que é chamado de felogênio, tá bom? O felogênio, galera, é esse meristema que vai para fora criar o suber. O suber é uma camada de células que vão ter suas paredes impregnadas por uma substância serosa chamada de suberina. A suberina, galera, como ela é hipermeabilizante, ela é muito hipermeabilizante, a planta acaba, a célula acaba morrendo, tá bom? Sempre que uma planta, ela produz na parede da sua célula algo que seja hipermeabilizante, essa célula vai morrer, porque ela não consegue trocar a água, né, galera? Então, ela morre, tá bom? Então, o suber, galera, é a casca. Sabe a casca da árvore? É o suber, tá bom? Essa camada morta, formada por células mortas. E como essas células morrem, galera, mas a parede continua ali, porque ela está toda impregnada de suberina, lá dentro fica uma bolha de ar. E o ar, se vocês lembram da física, é um excelente isolante térmico, né, gente? Então, essa camada, além de fazer uma proteção por ela ser uma camada mais seca, né, galera? Ser uma camada mais rígida, ela também protege contra o calor, contra o frio, né? Exatamente por ter ar dentro dela. E pra dentro, galera, pra dentro, o felogênio vai produzir, então esse meristema, chamado de felogênio, vai produzir a feloderme, que vai equivaler a epiderme, tá bom, da planta, tá? Vai ficar lá dentro. Então, tem essas camadas de proteção diferenciadas, tá? Gente, eu trago pra vocês que, assim, algumas imagens legais. Uma delas é que, assim, é uma pessoa tirando o suber de uma planta pra produzir, galera, rolha, tá bom? Rolha é produzida de suber. Vocês pegam uma rolha, ela é um suber, uma casca de uma planta muito grossa. Tá bom, galera? E, pessoal, como vocês devem imaginar, a árvore tem que respirar, a planta tem que respirar. Porém, quando ela tá com esse suber grosso ao redor dela, galera, ela não consegue mais respirar, porque o suber não permite as trocas gasosas. Ele é muito espesso, né? E ele é seco, ele é morto. Então, galera, as plantas vão ter no seu suber umas estruturas chamadas de lenticelas. São esses buracos no suber que permitem que o ar entre, que o ar saia pra dentro do tronco da árvore, pra dentro do caule da árvore, tá bom? Então, quando vocês passam por uma árvore, vocês olharem de perto agora, as araucárias têm bastante, elas são todas cheias de buraquinhos na casca, tá bom? São lenticelas, são buracos naturais do suber. Sistema fundamental agora, galera. Nós temos um sistema fundamental? O parênquima, tá bom? O parênquima é formado por células vivas, células vivas com um alto potencial meristemático. Então, são células que, apesar de elas terem, já serem diferenciadas, elas têm potencial de se diferenciarem mais, tá bom? Nós temos um parênquima de preenchimento. Parênquima é um tecido, tá, galera? Quando eu falo, quando eu tô falando dessas coisas todas, são tipos de tecidos. Epidermo é um tecido, peridermo é um tecido, parênquima é um tecido, tá bom? Assim como nós temos tecido ósseo, tecido muscular, tecido, enfim, né? As plantas também têm seus tipos tecidoais, que formam seus sistemas, tá bom? O parênquima de preenchimento, galera, ele vai literalmente fazer isso, ele vai preencher o espaço que a árvore tem que preencher, né? Ele vai estar lá ocupando o corpo da árvore, porque a árvore precisa crescer seu corpo, tá? Então, a gente vai encontrar ele, galera, principalmente aqui assim, olha, no córtex, tá? Que é essa região aqui assim da árvore, que fica entre a epiderme, ou a periderme, e os vasos de condutores. E lá no centro, a medula, tá bom, galera? O cerne, tá? O centro da árvore, tá? Então, são parênquimas. E a gente vai encontrar esse parênquima de preenchimento também no pecilgo das folhas, tá bom? Então, a gente vai encontrar no córtex, na medula, na raiz e no caule, e nos pecilgos da folha, a gente vai encontrar o parênquima de preenchimento. O clorenquima, galera, ou o parênquima clorofiliano, nós vamos encontrar no mesófilo, nós vamos encontrar no meio da folha, tá bom? É um parênquima muito rico em cloroplastos, tá bom? É o parênquima que vai estar lá na folha fazendo sua fotossíntese, tá bom? Ele é dividido, galera, em clorenquima, ou parênquima clorofiliano, palissádico, porque ele fica lá em cima, né, galera, formando uma palhaçada, formando uma palissada, tá bom? Palissada é aquela cerca de várias madeirinhas, uma do lado da outra. Então, tem o clorenquima palissádico, aqui em cima, e tem o clorenquima lacunoso, galera, porque ele é todo cheio de buracos, esses buracos que vão ter ar, que vão, por exemplo, se abrir lá para a cavidade do estômato, então, a cavidade estomática, tá? Tem um negócio vermelho ali no meio, e o que é aquilo ali, senhor? Aquilo ali é uma drusa, tá bom? Aquilo ali, assim, é um cristal de oxalato de cálcio que as plantas podem produzir para proteção, tá? Então, imaginem que vocês vão comer uma folha, gente, daí vocês vão morder ela, e lá no meio de uma cela tem um cristal desse aqui, assim, cheio de espinho, tá bom? É uma forma de proteção dela, tá bom? O animal vai comer uma folha, vai cortar toda a boca, e ele vai dizer, beleza, essa folha eu não vou comer mais, tá? A gente não faz isso, né? A gente come, a gente enacha crocante, e fala, olha que gostoso, que nem a pera. A pera tem um monte de cristalzinho dentro da fruta dela, a gente come e enacha bom, né? Eu acho horrível, horrível, eu odeio pera. Mas, enfim, né? A ideia é essa, é proteção. Vamos ver o que é mais. Temos o parênquima de reserva, tá bom, galera? Eu mudei de slide porque era muita coisa. O parênquima de reserva, galera, ele vai armazenar alguma coisa, tá? Pode ser o parênquima amilífero, tá bom? Que vai armazenar grãos de amido, estão vendo aqui assim eles? Eles formam os grãozinhos de amido, galera, é tão bonitinho, eles são todos riscadinhos assim, o amor de Deus, tá bom? Tem o parênquima de reserva de ar, que é chamado de aerênquima, tá? E ele vai acontecer nas plantas que elas vivem embaixo da água, principalmente as raízes que vivem embaixo da água, elas vão ser ricas em parênquimas aeríferos, tá? Opa, desculpa, essa imagem aqui, em parênquimas aeríferos, tá? Que vão armazenar ar, ou a arênquima, ou o parênquima aerífero, e o parênquima aquífero, galera, o parênquima de reserva aquífero, que vai ser das plantas, tipo, que tem caules de cladódeo, tipo os cactos, que precisam armazenar água pra quando a coisa fica seca, né? Colênquima, galera, o colênquima, ele é... Esse colênquima vem exatamente de cola, galera, porque ele é um parênquima, tá, galera? Aliás, ele não é um parênquima, né? Ele é um colênquima. Só que assim eu acho que escrevi errado, tá bom? O colênquima, galera, ele é um tecido, então, que ele vai ser responsável por estar principalmente em partes que têm muito crescimento ou que têm muito movimento, tá, galera? São partes macias da planta, e vocês podem ver que as células do colênquima, gente, elas têm uma parede celular muito espessada, exatamente porque a planta pode se mexer, por exemplo, batendo vento nela, tá bom? E a planta não vai se quebrar porque o colênquima é esse tecido que vai segurar essa estrutura que vai impedir que ela se quebre com as suas paredes extremamente espessas. A gente identifica muito bem o colênquima, galera, porque as paredes não são uniformes, ó. De repente, uma célula tem uma parede super espessa e daqui a pouquinho a outra não tem tanto, tá bom? O colênquima é bem assim. Uma planta, galera, quanto mais vento ela pegar em certa região, mais ela vai desenvolver o seu colênquima pra impedir que ela se quebre com esse vento. E o esclerenquima, galera, ele é um tecido rígido que vai ter as suas paredes lignificadas, tá bom? Então, a lignina, galera, é essa substância também lipídica, tá? Uma substância que vai impermeabilizar a parede da célula e vai impedir que essa célula, então, receba água dentro dela, tá? Uma estrutura... Olha, estão vendo que assim a parede, como é que ela fica? Fica toda tapada, tá? É um tecido morto, o esclerenquima, tá, galera? Como eu falei pra vocês, tudo aquilo que vai impermeabilizar a parede vai acabar causando a morte da nossa planta, tá bom? Ela é formada principalmente por dois tipos celulares, o esclerenquima. É formado por dois tipos celulares mortos, claro, né? Eles não nascem mortos, eles começam vivos, começam a lignificar essas paredes, acabam morrendo. Os esclerides, que são células pequenas, tá bom? Que vão fazer essa proteção mecânica. E as fibras, galera? As fibras do esclerenquima, elas vão estar principalmente acompanhando os feixes vasculares das plantas, acompanhando o flema, acompanhando o chilema, tá bom? E vão ser células muito grandes, gente. A gente tem fibras aí, que cada fibra é uma célula, nós temos, então, fibras que têm até 50 centímetros, né, gente? Meio metro. Uma célula de meio metro, é uma célula bem grande, né? Por exemplo, aqui que nós podemos falar de fibra de planta, né, galera? O linho, o cânhamo. Deixa eu ver se eu botei uma foto do cânhamo. Não botei. O cânhamo, né, galera? Que é feito da cannabis sativa, a famosa maconha, né? Sempre que a gente pega uma planta que é muito fibrosa, galera, essas fibras são células do esclerenquima fibrosas. Tá bom? Sistema de condução, pessoal. O chilema. O chilema, ele vai ser responsável por conduzir a seiva bruta lá do solo até as células que vão fazer a fotossíntese. Tá bom? Então, o que eu digo para vocês, galera, disso aí? Essa seiva que ele está puxando, porque a URGS já usou esse termo, ela é uma seiva, gente, inorgânica. Por quê? Porque compostos orgânicos são produzidos por seres vivos. Tá bom? Então, a planta, ela puxa uma seiva inorgânica e ela vai produzir uma seiva orgânica. Tá bom? Sacanagem usar esses termos aí, porque eles não são comumente utilizados. Tá? Mas só vocês lembrarem lá quando eu falei com vocês sobre bioquímica, sobre evolução... Eu não falei sobre bioquímica, né? Mas quando eu falei sobre a evolução da Terra, compostos orgânicos são produzidos por seres vivos. Então, não tem como a planta já puxar uma seiva orgânica. Ela puxa uma seiva inorgânica. Mas a gente normalmente chama de seiva bruta. Tá bom? É o que vai ser conduzido pelo chilema. O chilema, então, é composto, galera, por elementos de vaso e traqueídes. São os dois tipos celulares que vão estar ali assim conduzindo a seiva. E conjuntamente eles são chamados de elementos traqueais. Tá bom? O que eu digo para vocês, galera? Além disso, tem as fibras do chilema. Tá? E a gente tem um parênquima de chilema também. Deixa eu botar ali. A gente tem um parênquima de chilema também. Tá? Que vai estar acompanhando essas células. Tá? Os elementos de vaso, aqui assim, galera, o que eles têm de interessante? Primeira coisa, os elementos do chilema eles são mortos. As células de chilema elas são mortas. Essas células do elemento de vaso, galera, que é o que a gente vai encontrar em plantas grandes, quando elas morrem, elas têm um buraco lá em cima. Ó, elas têm uma abertura e elas conectam umas outras formando um grande canudão. Então, isso aqui assim permite que a água passe com muita velocidade. Os traqueídes, galera, os traqueídes, eles já não têm essa grande abertura. Eles são perfurados em toda a sua lateral. Não que os elementos de vaso não tenham perfurações laterais, mas eles têm esse grande buraco, essa grande abertura lá em cima que os traqueídes não têm. Então, os traqueídes, galera, eles vão permitir que a água ela passe assim, no diâmetro do caule, né, ou da estrutura, da raiz da folha, enquanto os elementos de vaso vão permitir com que a água suba muito velozmente, muito rapidamente na vertical, né? E as fibras são as fibras do esclerenco, como nós já falamos, tá bom? Só para vocês verem uma imagem de um elemento de vaso com a sua perfuração lá. Olha só, galera, como é que ela é. Então, ela tem essa grande abertura. São células mortas, tudo células mortas. O chilema primário, galera, ele é formado por um meristema chamado de procâmbio e nós vamos encontrar nas plantas com crescimento primário e nas plantas de crescimento secundário, nós vamos ter um meristema chamado de câmbio que vai formar o chilema secundário. O phloema, galera, o phloema, ele é composto por células crivadas e elementos de tubo crivado. Esses dois tipos celulares conjuntamente são chamados de elementos crivados. Para que esses nomes tudo parecidos, por isso que eu sou zoólogo, né, gente? Para que ser botânico, né? E aí, olha o jeito que a pessoa escreveu elementos ali. Vocês estão vendo? Elements. Muito bom. Nós temos fibras do phloema também, tá bom, galera? E nós vamos ter também um parêntema do phloema associado. Qual é a diferença, galera? A diferença é que as células do phloema elas são vivas, elas vão conduzir a seiva orgânica, vão conduzir a seiva elaborada, então a seiva que já sofreu fotossíntese, tá bom? Essas células, elas são vivas, galera, mas elas não têm núcleo, tá? Então, o que acontece? Elas têm um parêntema que fica ao redor formada de células companheiras. Essas células companheiras vão fazer a fisiologia das células do chilema, desculpa, das células do phloema porque elas são células sem núcleo, né? Então, quem toma conta da vida delas, digamos assim, são as células do parêntema que circula a ele que são as células companheiras, tá bom? Phloema primário das plantas de crescimento primário é formado pelo meristema chamado de procâmbio enquanto as plantas de crescimento secundário apresentam phloema secundário, tá bom? Que é formado no meristema chamado de câmbio. Então, trago só essa imagem para vocês darem uma olhada depois com calma, mais ou menos, mostrando aqui assim um chilema, mostrando aqui assim phloema, tá? Já deu o tempo, só bem rapidamente, gente. Não, isso aqui é assim, pula. Aqui é assim, galera. Última coisinha. As monocotiledônias, gente, elas vão ter o chilema e o phloema todo meio disperso, assim, estão vendo? Ele não tem uma organização, as monocotiledônias. Já as euticotiledônias, galera, elas vão ter o chilema e o phloema organizados formando anéis, tá bom? Então, ele é bem organizadinho, ele não é disperso que nem nas monocotiledônias. E aí, galera? Era isso. Consegui terminar. Povo, muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos na semana que vem.